Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria Meu nome é Bruno Fonseca, o vídeo de hoje eu vou demonstrar como nós podemos deixar o estudo do frevo mais interessante aplicando flans nas acentuações Antes de ir para o exercício, se você ainda não é inscrito no canal, já fica o meu convite para você se inscrever, curtir esse vídeo Nós estamos rumo aos mil inscritos Eu já gravei algumas levadas de frevo aqui no canal e só para lembrar, a levada mais clássica, ela tem como característica 1, 2 Nós vamos acrescentar flans nessas acentuações Quando nós acentuamos uma nota com a mão direita, nós tocamos a esquerda antes e mais fraca E vice-versa, se eu acentuo com a mão esquerda, eu toco a mão direita antes e mais fraca 1, 2 Uma coisa que é muito importante é essa movimentação das mãos conforme as acentuações vão acontecendo Então, quando eu vou acentuar com a mão direita, eu faço esse movimento preparando o full stroke, o toque cheiro Agora, um pouco mais rápido Bom pessoal, é isso o vídeo bem rápido, uma dica bem interessante Inserir outros elementos padrões sempre faz despertar a criatividade e trazer novas sonoridades aos exercícios e aos ritmos Simplesmente inserindo flans, nós conseguimos uma sonoridade interessante Mesma coisa se nós aplicássemos didos, toques duplos 1, 2 As possibilidades de deixar o estudo mais interessante são inúmeras É uma ótima oportunidade para despertar a criatividade e buscar outras sonoridades Se você gostou, convido você a curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos Aguarde os próximos vídeos E é isso pessoal, um grande abraço e Deus abençoe Tchau! 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 Tchau!